Hoje é um dia muito importante para a nossa democracia. Ficaremos sabendo se ela ainda existe e é defendida pela própria Casa do Povo, pelos representantes dos cidadãos, já que o Supremo Tribunal Federal, supostamente o guardião da nossa Constituição, já não parece disposto a defendê-la. Não deveria importar no debate o que o deputado disse. Ele poderia ter dito até mesmo que Lula é o máximo, que respeita o legado assassino de um ditador cruel como Fidel Castro, que considera a ditadura venezuelana uma democracia ou que entende a lógica do assalto. Não importa, ou não deveria importar. O que está em jogo é a Constituição Federal do Brasil, a independência entre os poderes, a autonomia da Câmara dos Deputados e a imunidade material dos parlamentares, que serve até mesmo para a defesa de bizarrices como o socialismo, o comunismo, o petismo ou moçalidades direitistas. O editorial da Gazeta do Povo foi direto ao ponto. O constituinte, tendo aprendido com os episódios históricos e com a experiência das democracias consolidadas, quis preservar de forma especial o direito à liberdade de expressão daqueles que detêm o mandato parlamentar. É o que dizia Alexandre de Moraes em livro sobre o assunto antes de virar ministro e um ministro um tanto arbitrário. O problema maior tem vindo do STF, porém, como aponta Lacombe. A escalada do autoritarismo passa por decisões e movimentos do STF. O exemplar da Constituição que Rosa Weber entregou ao Bolsonaro devia ser o único que o STF tinha. Sem o livrinho, os ministros criaram a lei máxima bem particular. O jornalista Guso bateu no ponto também da postura do Congresso. Um Congresso Nacional e um poder executivo que ficam o tempo todo de quatro diante desse judiciário em nome das instituições da harmonia entre os poderes e da paz universal não estão apaziguando nada, nem ninguém, com o seu comportamento. Outro jornalista renomado Alexandre Garcia demonstrou preocupação com os rumos dos acontecimentos recentes. É bem o espírito daquele inquérito da fake news, disse, em que o Supremo é ao mesmo tempo vítima, investigador, ministério público, julgador e carrasco. Fico pensando o que os estudantes de direito devem estar pensando de tudo isso. Nada, porém, parece preocupar os nossos ministros. A entrevista do presidente do Supremo, Luiz Fux, à Folha hoje é lamentável em todos os aspectos. Aliás, esses agentes políticos do Supremo não podem ver um holofote midiático e aí já começam os nossos problemas. É mais grave, pois Fux é um dos poucos juízes de fato ali, mas vem agindo também como um ativista. E isso é preocupante. Eu acho que a sociedade tem uma capacidade de julgar imediatamente quando os atos são assim tão graves, disse. Então, eu acho que a sociedade não está preparada para receber uma carta de alforria em favor desse paciente. Fux não está lá para interpretar o que a sociedade deseja ou não, e sim para preservar a Constituição. No mais, o ministro vive numa bolha. O que a sociedade não tolera é a soltura de Lula, de Dirceu ou de André do Rappi, líder do PCC. Não se pode viver num país em que pessoas usufruam da liberdade de expressão para atacar as instituições, a democracia, os valores morais da nossa Constituição, disse o ministro. Ora, então não se pode viver num país dominado pelo esquerdismo ou por esse STF, o primeiro a rasgar a Constituição para proteger os seus companheiros petistas. Infelizmente, essa visão de que para impedir a boçalidade bolsonarista vale tudo tem seduzido todos os inteligentinhos que dominam a mídia, mas não falam em nome do povo. E foi o caso do filósofo Pondé. Os bolsonaristas são a prova da praga política brasileira. O deputado Daniel Silveira é uma ameaça à inteligência e à democracia. Um boçal pleno deve ficar em cana. O STF está coberto de razão, escreveu. Pena. Pondé virou o inteligentinho que tanto denunciava e do tipo bem autoritário. Boçais têm lugar na democracia também, ora bolas. E até boçais comunistas, como vemos aos montes. O STF vai prender todos por acaso? Boçalidade virou crime? O parlamentar perdeu a imunidade material? Uma garantia constitucional? A Lã dos Santos, do Terça Livre, parece muito mais atento ao que está acontecendo e ao que está em jogo do que o Pondé. O problema do deputado Daniel, disse, é ser hétero, branco, policial e de direita. Se fosse ladrão índio, gay e negro, esquerdista e bandido, já teria advogado de jatinho, mesmo que ele tentasse esfaquear um candidato à presidência. O Brasil assiste, assustado, ao espetáculo de arbítrio, de perseguição, de abuso de poder e duplo padrão. Ou a Câmara vota pela liberdade e autonomia hoje, ou nem precisamos mais de uma casa do povo. Melhor destituir o Congresso todo e decretar os onze ministros do Supremo os imperadores absolutos do nosso país.